Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente veio conferir o quarto dia da Brasil Game Show 2018, então fica ligado aí! Que fila, meu Deus! Tchau, tchau! Música Galera, a gente acabou de conferir aqui o gameplay do Devil May Cry 5 no stand da Xbox ali. A fila tava enorme, todo mundo querendo conferir como é que tá o jogo. E vou dizer assim, apesar de na versão demo a gente não poder ver muita coisa do jogo, deu pra sentir um pouco do clima de como é que vai ser esse game, né? Vai ser o mesmo hack and slash pra quem curte a franquia e quem curte esse estilo de jogo. Então a gente tem que fazer uma combinação de golpes corpo a corpo, usar magia, usar tiro, tudo pra enfrentar os demônios, os monstros sinistros ali no game, né? Mantendo aquela mesma pegada que a gente tem que matar todos os monstros pra continuar avançando no game. O game ele promete bastante, tá com um visual incrível, só que a gente vai ter que esperar até março de 2019. Então até lá vão ter que segurar um pouco o hype. Música 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 Descansando, porque... Aí começou o concurso de cosplays! Música Pessoal, aqui a gente vai terminando o penúltimo dia de Brasil Game Show! Fiquem ligados que amanhã tem mais! E até a próxima!